Está no ar mais um Giro Geral, Web TV, feita pra você. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Sucesso. E no programa anterior eu tinha falado que hoje iria receber esse cara aqui, ó. Gustavo Filito, personal trainer. Gustavão, prazer te receber aqui. Hoje a gente vai falar corpo, saúde, treinamento. Ele tinha falado que aqui que ele ia pagar umas inflexões aqui, ia fazer umas barras. Mas só se a gente deixa pra lá, né? Só se a gente quiser comigo. Gustavão, vamos lá, cara. Personal trainer. Muita gente quer mudar o corpo, quer mudar a alimentação, quer ficar saudável. Mas às vezes quer fazer por conta, né? Não é recomendável, né? Por vários fatores. Hoje, quem procura o personal trainer, ele não busca mais só um corpo, ele busca saúde, né? Qual a real função no personal? Cara, eu falo que pra você começar a atividade física, você tem que pensar primeiro na saúde. A saúde tem que vir em primeiro lugar. O que acontece com o corpo depois é consequência de uma constância que você tem do dia a dia, de treinar, de alimentação, de descanso. Todos esses fatores ajudam pra que a sua saúde melhore e consequentemente vem a sua estética, a sua parte corporal. Estético, qualidade de vida, articulações, tudo. Várias coisas melhoram. Gu, muita gente acha que personal faz milagre. Isso é um tabu, né? Porque eu falo assim, pô, vou lá pra academia, vou pegar o personal e semana que vem eu tô saradão, cara. Aquele tanque de lavar tapete, não é nem de lavar roupa. E não é assim que funciona, né, cara? Eu acho que se você não tiver, como você falou, primeiro eu acho que vem muita alimentação. Alimentação, você querer força de vontade e empenho, né? É, se a gente não for parar pra pensar que a atividade física, a musculação em si, ela não é assim, começar hoje, amanhã eu já tô, vamos lá, um K1 Hand, por exemplo. Cara, você tem que entender que é demorado o processo, não é fácil, não é rápido. Cada um tem seu estímulo, cada um tem sua intensidade, cada um tem sua limitação. Tem gente que tem de disco, tem gente que tem problema de fibromialgia, tem gente que tem artrose. Canelite, que nem eu que você descobriu pra mim, tanto andar. É, canelite, que gera por causa do estresse, é uma inflamação também, é como se fosse uma tendinite, por exemplo, no cotovelo, ou até mesmo na mão. E, cara, a gente tem que respeitar essas limitações. Não é por causa que a pessoa começou a atividade física e tá empenhada, Ah, vou começar aqui hoje, eu quero lá, vou arregaçar no... Não, a gente tem que entender, fazer avaliação, fazer um... O corpo tem limite também, né? Sim, o corpo tem limite. E o corpo, ele responde e nos avisa esse limite dele. O corpo, ele nos dá o limite, onde a gente pode chegar. Por exemplo, eu falo que eu conheço meus alunos. Cara, eu sei onde um aluno meu mais antigo consegue chegar, e eu sei onde um aluno meu mais novo, com o que ele me fala, com as avaliações que a gente faz, ele consegue chegar. Vou te dar um exemplo. Foi um aluno meu que eu tinha. Ele tava... Coloquei uma rosca direta pra ele fazer, e ele tava fazendo com... Acho que era ou... Doze, por exemplo... Doze ou oito? Era doze ou oito, mais ou menos. Aí, tava pesado pra ele. Eu falei pra ele, cara, vou colocar três cada lado, e você faz. Aí eu fui lá e coloquei dois, dois e dois. Eu sei o limite dele, eu sei onde ele ia chegar. Então, ao invés de eu colocar três quilos, eu coloquei seis cada lado. Então, já, tipo, eu sei onde ele ia chegar. E ali, se ele não fosse... Tem aluno que faz corpo mole, né, mano? Tem, então, por isso que eu faço isso. Eu trabalho também o psicológico da pessoa. E aí, depois eu falo. Eu falo o que eu fiz, por causa... Trabalhar o psicológico, pra saber onde ele pode chegar, e onde é o limite dele, pra mim conhecer meu aluno. Cara, eu fiz isso, a pessoa fez a série. E se a pessoa não aguenta, se eu tô ali... Se ela não aguenta mesmo, realmente não aguenta, eu tô ali pra ajudar. De uma outra forma, dando uma ajuda manual, ou uma ajuda de incentivo. Vai, vai, vai. Às vezes, o incentivo ajuda bastante. E, assim, cara, a saúde, ela é uma... Ela é... Tinha que ser primordial pra pessoa que comece a atividade física. Então, a gente tem que pensar... Vou começar a atividade física por mim. Não pelos outros, não pelo corpo, não pelo que o povo fala, não pelo que eu... Então, a gente tem que pensar bastante nisso. Pensar nessa questão de... De... Saúde mesmo. E aí, claro que... Vêm várias outras coisas. A saúde que eu falo não é só parte interna. Eu falo que saúde é... Vamos supor, uma depressão. É. Uma depressão. Uma... Falta de autoestima. Uma... Ansiedade. Cara, hoje, muita ansiedade... A ansiedade é o problema em todas as áreas, eu falo. Na educação física não é diferente. A pessoa quer chegar e... Quer um verão... O verão é em dezembro, por exemplo. Que é pra praia em dezembro. Chega em outubro pra treinar. Então, isso fica difícil. É, e... Assim, tem uns macetes com o personal. O personal serve... Tem uns macetes com o personal que a gente ajuda a melhorar. Não vai dar o que... Não vai fazer o milagre. É, não vai dar o que a pessoa quer. Quer chegar um... É, riscado, patrincado. Não vai. A gente vai dar uma ajuda e vai fazer com que a pessoa melhore, que assim ela consiga uma autoestima melhor pra ir pra praia, assim, por exemplo. Vamos partir do início aí, então. A gente já falou um monte de coisa. O aluno chegou até você. Como que é feita a avaliação do aluno? Cara, tem anamnese, pergunta... Porque isso é mais importante, né? Sim. O início, né? Anamnese, nome, onde mora, o que faz de trabalho. Porque com o trabalho a gente pode descobrir muita coisa também. Por exemplo, se a pessoa fica sentada o dia inteiro, se a pessoa fica em pé o dia inteiro, se a pessoa fica de joelhos, sentada no chão. Se a pessoa fica trabalhando com computador, sem o apoio do pé, sem... Sem uma mesa adequada. Então, a gente, só de saber onde trabalha, a gente sabe mais ou menos o que acontece. Pergunta se tem algum problema de saúde, coração, se tem algum problema de disco, joelho... Pede exame médico. Hã? Pede. Em alguns casos, pede exame médico. Por exemplo, se acusar alguma... Ah, já tive um infarto, tive que fazer uma cirurgia. Você vai pedir o exame, falar para a pessoa trazer o exame para você, para você realizar... Ver o exame e realizar o treinamento a partir daquele exame. Porque tem vários... Como é que eu posso dizer? Vários... Vários... Vários tipos de treinamento? É... Vários tipos de intensidade. Vários tipos de intensidade. Você pega mais leve, mais pesado, mais de nada. Então, por exemplo, eu que estou acabando reabilitação física, eu tenho que saber a porcentagem de estímulo que eu posso usar em um aluno, por exemplo, pós-operatório de cardio, por exemplo, cardíaco. Eu tenho que saber utilizar com um cara que é diabetes muito alta. Então, são intensidades que eu tenho que estar na ponta da língua para saber, para estimular essa pessoa ao máximo. Não dando um esforço absurdo, porque senão pode matar a pessoa. E nem dando muito leve, porque não dá resultado. Mesmo quem não teve um problema cardíaco, não tem problema familiar, nem nada. É recomendável que a pessoa faça um cardio antes de entrar. Por exemplo, sei lá, eu quero entrar em uma academia, você vai ser meu personal. Nunca tive problema, mas eu quero pegar pesado. É recomendável? Meu, vai fazer um cardio antes para ver se você está apto ou não? Cara, tem várias pessoas que burlam essa área. Às vezes, tem um médico amigo conhecido, pede só um assinar e fala que está apto. Só que tem pessoas que trabalham na real. Então, mesmo assim, a gente acaba fazendo... Dá para fazer um teste de esteira nosso. Eu também sou especialista formado em fisiologia do exercício e metabolismo. Tem um teste que a gente fala que usa a tabela de Borg. É uma tabela que tem uma percepção de esforço, que é de 1 a 10, por exemplo. Aí a pessoa está correndo na velocidade 6. Aí você pergunta para ela, de 0 a 10, qual esforço você está? Ali a gente sabe que esse teste, a gente pode trabalhar o máximo dela e trabalhar o mínimo e o meio termo ali. A gente sabe onde que chega. Para você que está assistindo, a gente vai voltar no próximo bloco para falar de metabolismo. Sai daí, é um minutinho só. E aí Abertura 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 E só por treinar há muito tempo, treinar há vários anos, acho que eu já sei de tudo. Cara, mas não. A educação física é bem mais profunda que só treinar e puxar ferro, por exemplo. Cara, o metabolismo... O meu metabolismo não é igual o seu, por exemplo. Ele... O meu pode ser mais rápido que o seu. Então, várias pessoas reagem de várias formas ao treinamento. Tem pessoas que é muito magra, que a gente fala que é o ectomorfo. É uma pessoa muito magra que tem a facilidade de emagrecer. O metabolismo, ele é muito rápido, ele gira muito... É muito acelerado. Muito acelerado. Então, essa pessoa tem que treinar muito, muito pouco, gastar o mínimo possível de energia. Só que tem que comer muito pra ganhar músculo. Então, tem que comer quase o tempo inteiro. E se errar uma refeição, por exemplo, ele já perde muita coisa. Muito... Então, ele... Ou ele... Se ele errar uma refeição, ele pode tentar recompensar numa outra. Então, ele tem que querer... Por exemplo, se a pessoa come 700 gramas numa refeição, ele teria que comer um quilo e meio quase comida numa outra. Se ele errar... A alimentaria é fácil. Nem falo. É... Cara, aí tem o mesomorfo. A gente fala que é o metabolismo, é o biotipo caro. Mas... Que todo mundo procura. Que é o... O cara que ele ganha fácil e perde fácil. Se ele ganhar... Ganhando fácil, ele pode... Quer dizer que pode ganhar a musculatura muito mais fácil do que um ectomorfo. Então, o... O mesomorfo, ele é uma pessoa que ele não é tão gordinha, nem tão magrinha. É... Tem um metabolismo ali bom. Que se ele quiser emagrecer, ele consegue emagrecer fácil. E se ele quiser ganhar músculo, ele consegue ganhar músculo fácil. E tem o endomorfo, que é uma pessoa que se pensar no McDonald's, por exemplo, ele já ganha uns 2, 3 quilos aí. Tô brincando. Não sou o Mac não. O que vier eu tô traçando. Acho que eu tô com essa forma toda aqui. Não, mas o endomorfo, ele é um cara que, se ele comer e não treinar, ele engorda muito rápido. Pode até virar obeso. Agora, se ele comer e treinar bem forte, cara, ele ganha muito músculo também. Só que tem aquela, você tem que ir num profissional de nutrição, do esporte, ou médico do esporte, pra ter o caminho certo do que ele pode fazer. Você não acompanha a mente, você precisa de um profissional, né? Eu acho que nada você pode fazer quando se trata de saúde, principalmente musculatura, porque envolve muito postura também, né, cara? Sim. Você querer fazer a torta e a direita, ah, porque o meu amigo faz, eu vou fazer igual. Não funciona, né? Por isso que precisa de um profissional. Sim, não é porque eu pego, por exemplo, 20 quilos no supino e que o meu amigo pega 60, que eu tô lá e vou pegar 60. Não. Com a ajuda do profissional, do seu lado, você tem a facilidade de chegar a esse peso mais rápido. Você tem a ajuda ali, ele tira o máximo do seu músculo ali pra você conseguir chegar nesse nível. Cara, biotipo, parte biológica é diferente uma da outra, ninguém é igual, eu não sou igual meu pai, eu não sou igual minha mãe, eu não sou igual meu irmão, então todo mundo é diferente. É, eu posso emagrecer mais rápido, posso ganhar músculo mais rápido e assim, vice-versa. É, cara, a musculação, ela é um negócio muito, muito, assim, incrível. É, o que acontece com o corpo depois que a gente trabalha na musculação? Ahn, é, N fatores, por exemplo, a musculatura, ela trabalhando, ela manda mais sangue pro músculo, ela manda, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a parte de oxigênio. Então, cara, a musculação, volta na saúde. Pra saúde é a melhor coisa que existe. Até pra quem é obeso, acha que a musculação tem que ir direto pra STI e tal, não. Cara, uma frase eu escutei, assisti no videoaulo, essas coisas. Cara, eu escutei uma frase, onde tem músculo não tem gordura. Então, se você treina pesado, se você cria músculo, você não vai ter gordura. Quanto mais músculo, menos gordura. Tem que pensar sempre assim. A hipertrofia é isso. O músculo depende da gordura. Então, quanto mais músculo você tem, você consegue acelerar seu metabolismo, consegue perder peso. E quando você começar a musculação, não pensa na balança. Porque, cara, a musculação, ela... Porque o músculo, ele pesa mais que a gordura. Então, na balança, ele vai dar mais. Entendeu? Então, às vezes a pessoa pode... Ela tá pesando um pouquinho mais, tá achando que tá engordando. Na verdade, é musculatura. Sim. Aí eu sempre falo, a avaliação serve pra isso. A avaliação de medida, por exemplo. A avaliação de... Com adipômetro, pra pegar porcentagem de gordura. Serve pra isso. Tem a balança de perpetância também, serve pra isso. Pra gente comparar de mês em mês, ou de dois meses, três meses. Como o corpo evoluiu, tirando aquele número da balança. Vendo só a parte de dentro. Tipo, musculatura, quantidade de gordura, parte estrutural, óssea, tudo. Dá pra ver tudo na avaliação. Então, a gente tem que sempre fazer uma avaliação pra saber onde a gente tá ganhando e onde a gente tá perdendo. E esquecer a balança. Ou quando a pessoa não tem a avaliação, não fez a avaliação, focar em roupa. Aí, cara, olha a roupa e consegue ver medida, consegue distinguir se tá mais apertado, se tá mais... Tipo, tô ganhando peso, mas tá ficando mais largo a minha roupa. A gente tem que ver mais assim também. Dá pra ver nessa parte. Uma coisa que a gente escuta falar muito, são pessoas que vão pra academia, dispensam o personal, porque dentro da academia, seja fora o dentro, tem o personal, tem aquele profissional ali, que querem fazer por conta e acabam se lesionando. Lesionar a musculatura, isso é muito grave, né? O que você pode, tipo, falar sobre isso? Acontece? É raro ou é muito frequente? Cara, às vezes quando o cara tá com o personal, o personal dá aquela ajuda de ajudar a subir o peso. Às vezes fala, não, faz mais na técnica, que você vai conseguir hipertrofia também. Faz mais cauteloso, que você dá um estímulo de intensidade também. Não é só por carga que eu vou conseguir, não. O personal, a gente tem vários atalhos, hoje eu falo, que dá pra trabalhar com menos carga, com mais segurança e fazer um movimento mais técnico, mais lento, mais cadenciado, que dá um estímulo de hipertrofia também. Agora, quando a pessoa dispensa o personal, tem um motivo dela também. Não é só porque eu sei treinar, eu vou... Não. Muitas pessoas têm um motivo dela, principalmente agora na pandemia, então não tem nem o que falar. É um motivo financeiro, vamos falar logo aí. É. Aqui não tem papo na língua não, bora, o problema é financeiro. Às vezes sai caro pro seu corpo, viu? É, pode sair mais caro do que ter dispensado. Ela acha que já tá apta, ela acha que já tá... Já sabe a técnica, então... E muitas das vezes ela coloca mais peso e quer fazer na técnica e acaba... Pra fazer na técnica, ela acaba fazendo um movimento errado, alguma coisa assim, roubando, a gente fala, né? Acaba roubando pra conseguir carregar aquele peso. Cara, e esse roubar, ele pode, por exemplo, numa rosca direta, ele pode prejudicar numa coluna, numa arna de disco, é... Numa extensora, ele pode prejudicar numa articulação de joelho, numa flex... Numa... Num leg 45. Se você for esticar tudo o joelho, você pode machucar, quebrar a articulação, é... Estourar a articulação. Cara, então a gente tem... A pessoa que vai sem o personal tem que saber que pode trabalhar com menos carga, só que mais cadenciado. Fazendo uma contração mais forte. Por um agachamento, agachar mais. Entendeu? Dá pra fazer assim. Trabalhar a parte de coluna, é... Fortalecer essa área de coluna. É... Fazendo o abdominal, fortalecer... Você fortalecer sua coluna, você faz qualquer tipo de movimento em segurança também. Gente, a gente vai pro intervalo comercial e na volta a gente vai conversar com ele sobre os tipos de treinamento, né? Pra cada tipo de aparelho, um tipo de treinamento. Isso é muito importante dentro de uma academia. Por isso eles são importantes pra você, tá? Então a gente já volta, é um minutinho só. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Multicolchões Gazin em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart, 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes, 1876. Telefone 3903-0323. E WhatsApp 9, 9704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-003 e WhatsApp 99607-1701. Já estamos de volta. A gente estava conversando aqui em off, enquanto você estava assistindo o comercial. E a gente abordou um assunto muito importante. Idade. Idosos e crianças. E gestante. Será que elas podem fazer exercícios físicos? Gustavo, é a pergunta que a gente estava conversando aqui em off. E você abordou esse assunto, né? Sim. Crianças, idosos e gestante. Podem treinar, cara? Sim, devem. Criança, para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento, coordenação motora. Para o... Parte de também gastar energia, brincar. Porque na pandemia teve muita criança. Eu tive muito contato procurando para que fosse treinar crianças que ficavam dentro de casa, o dia inteiro jogando videogame, não fazia nada. Só comia obesas, assim, por exemplo. Cara, tive uns quatro, cinco casos para mais até de procura. E eu ter que ajudar a criança, no caso, na casa da pessoa, porque as academias estavam fechadas. Deve sim treinar, pelo fato também de gastar energia, trabalhar parte de cognitivo, parte de coordenação motora, coordenação motora fina também. Cara, bastante coisa dá para trabalhar com criança. Na academia que eu trabalho, eu tenho uma criança de 11 anos, por exemplo, 12. Olha só. É. E o idoso é importante para fortalecimento, né? Sim, parte de articulação, parte de musculatura. Porque quando a gente vai ficando idoso, a gente vai perdendo a musculatura, né? Vai decaindo, assim, né? Então... Até coordenação motora, né? Sim, coordenação. É, volta a ser criança, no caso. A gente trabalha como se fosse uma criança. E, cara, o que trabalha com o idoso é uma das melhores coisas que tem. Então, o idoso é bom também na parte de diabetes, que trabalha bastante. Esse lado ajuda bastante. Até tirar a insulina, para quem usa a insulina, por exemplo. A contração na musculatura faz com que ela tira aquele açúcar do sangue e joga para o músculo, entendeu? Aí faz com que... Não precisa tanto da insulina ou até mesmo tirar a insulina. Porque a gente voltou lá no início da entrevista falando que é saúde, né? É saúde. Não é só o físico em si, né? Sim. Então, a pessoa retoma aquela saúde que estava faltando ali. Sim. Cara, mamãe que está em casa. Mamãe, né? Está gestante ali. Está esperando o nenê. Pode treinar, cara? Que tipo de treinamento uma gestante pode fazer? Cara, deve também, pelo fato de a parte de pressão, na hora que... Com a criança, quanto a gestante, a pressão já aumenta, né? Então, a parte... E ela se alimenta por duas pessoas. E conforme a gente treina mais, a gente come mais, manda mais nutrientes para as pessoas... Para o feto, assim. Cara, a gestante, ela deve treinar por causa de pressão arterial, por causa de minerais que manda para dentro do útero, alimenta seu bebê. Deve treinar pelo fato de se quiser fazer um parto normal, por exemplo, na hora de contrair, vai trabalhar abdômen, para contrair abdômen. Claro que com um profissional adequado, para não dar, assim... Não forçar um aborto, de repente, né? Por exemplo. Vai fazer de qualquer forma. Sem o ajudo do profissional, é perigoso, né? É, tem que ter um profissional ajudando, porque a gente sabe... Igual eu te falei de limites. A gente conhecendo a aluna, a gente sabe o limite dela, no caso da gestante. E, cara, cada gestante tem seu limite. Por exemplo, tem gestante que não treinava e começa a treinar. É outro limite para ela, é outro tipo de treinamento. Mas tem gestante que já treinava e continua puxando ferro forte, pesado. Ou até na técnica, igual eu falei no outro bloco, na técnica de menos carga, mais técnica para não prejudicar. Tem vários macetezinhos que a gente pode colocar para ver... Para que tenha hipertrofia, que tenha ajuda ali de abdômen, de lombar, para na hora do parto facilitar também. Quando a gente encerrou o bloco, eu falei de treinamentos. Que tipo de treinamento você presta hoje? O que que se pode fazer? Cara, eu trabalho, hoje eu trabalho com reabilitação física de atleta, atleta amador, ou pessoas que, por exemplo, machucou o joelho, ou machucou, tem hérnia de disco, pós-cirúrgico de hérnia de disco, cardíaco. Eu trabalho na área de hipertrofia, musculação, que engloba o metabolismo, engloba a parte de fisiologia, que eu sou especialista. Então eu trabalho na parte de hipertrofia, de musculação, emagrecimento também. Cara, o emagrecimento hoje está muito pautado também. Hoje, tipo assim, graças à mídia, a área da educação física cresceu muito na área estética. Mas, é igual eu falo, quando o aluno chega para mim, eu falo para ele, cara, vamos visar a saúde primeiro, depois a estética. Que a estética, eu falo, a estética é consequência. Sempre falei isso. Então, eu tenho que trabalhar na cabeça do aluno, que ele tem o limite dele, só que eu quero chegar nesse limite para que ele consiga ter o emagrecimento, o resultado, volte a ter a qualidade de vida, volte a ter a autoestima, volte a ter... Então, assim, tem vários tipos de treinamento que a gente pode trabalhar com isso. Para hipertrofia é uma coisa, para emagrecimento é outra. Tem como trabalhar os dois juntos, mas é muito difícil, porque ele, a gente fala em treinamento concorrente, ele entra em choque e acaba nem ganhando e nem perdendo, por exemplo. E, então, é... A gente tem que estudar um jeito de trabalhar uma coisa primeiro, para depois vir... Recionar um problema, para depois ir para outro. Ir para outro. E, por exemplo, se a pessoa quer emagrecer primeiro e depois quer... Eu sei o que eu posso fazer para a pessoa, em vez dela emagrecer e perder massa magra, eu posso colocar hipertrofia para ela ganhar massa e ir trabalhando com o aeróbico junto e tal, para ela tendo uma perda maior de gordura, no caso. Um exemplo. Gustavo, para você que é profissional da área, você trabalha tanto academia como particular, que recado você deixaria para essa pessoa que está assistindo a você? O que você falaria de mais importante como personal trainer? Cara, começa. Começa. Porque se você não começar, você não vai ter resultado, você não vai ter como... Você não vai ter como saber como que é ter uma qualidade de vida melhor, saber como... Então você tem que, pelo menos, primeiro começar. Começa duas semanas, ou duas vezes na semana, aí depois começa... vai três vezes. E assim vai aumentando, você vai gostando, você vai ver o resultado vindo, você vai gostando, você vai... você vê o resultado, você vai no médico, você vai ao médico e fala, nossa, os exames estão ótimos. Continua assim, para... Pô, você vai... você vai ficar feliz, você vai agradecer o personal que está ali te ajudando. Porque é gradual, né, também. Sim, sim. E... E, cara, vai atingir vários os lados. Aí você... Por exemplo, se você está solteiro, né, por exemplo, está procurando uma namorada aí e tal, vai ver as mulheres chegando. Então, quando o corpo estiver trabalhando... Quando estiver chegando na parte estética, melhorando a parte estética, cara, você vai ver muita coisa. Pessoas te elogiando, falando, nossa, está mudado. Sua autoestima vai voltar, sua qualidade de vida vai voltar, sua confiança vai voltar. Então, cara, é só começar e ir para cima. Alimentação é o importante. A gente tem na educação física uma pirâmide. A base da pirâmide não é o treinamento. Treinamento é 10% disso daí. É alimentação. É alimentação, descanso, treinamento. Então, cara, se alimenta certo, come certo, saudável. Descansa nos horários certos e treina. E não é treino baixo, não. Tem que treinar pesado. Por exemplo, as 20 vezes que eu não sei fazer, você vai fazer agora? Vamos embora agora. Gente, a gente está chegando ao final do programa. E como eu falei que ele ia fazer as flexões... Eu não sou de dar... Cara, eu não fujo da raia, não. É o seguinte, você falou que ia fazer, nós vamos fazer agora. Eu não vou fazer, não. Nós vamos fazer... Gente, para você que está acompanhando, aqui não tem esse negócio, não. Ele vai fazer... Eu vou... Eu vou fazer junto. É, vamos lá. Nós vamos tirar isso aqui. Não, mas eu tenho que olhar, ver se está fazendo certo. Né, e promessa é dívida. Falou que ia fazer, vamos embora malhar para o chão. Vamos embora nós dois aí. Gente, enquanto a gente vai fazer as flexões aqui, eu me despeço, tá? Um beijo para você e te espero no próximo programa. Papo de sucesso junto com você. Bora malhar. Valeu. Eu vou embora, né? Eu? Acabou. Ah!